Música Grandes proporções, muitas pessoas ficaram apavoradas com o cenário. Olha só a imagem de quem passava pelo local ontem à noite. E aí claro que os bombeiros se mobilizaram de forma muito rápida, porque começaram o trabalho de combate ao incêndio por volta de 8 horas da noite. E quem traz os detalhes é o Vitor Massulo aqui na tela dos 6 horas. O incêndio aconteceu neste depósito de colchões na rua Amazonas, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Do alto é possível observar as chamas se alastrando. Sou lá atrás, lá no último galpão lá atrás e veio afetando pra frente. No local, alguns moradores do bairro preocupados ajudaram a apagar as chamas. O seu Cláudio Barroso presenciou toda a situação. O povo ainda continua lá dentro, a população está aqui ajudando pra restabelecer e porque os moradores estão tudo na rua. Incêndio de grande proporção foi registrado por volta de 8 horas da noite desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros contou com o apoio de 15 viaturas. Os homens precisaram arrombar a parte da frente para ter acesso ao interior do depósito e realizar os trabalhos de rescaldo. É um incêndio de grande proporção. Esse tipo de intercorrência é muito comum. Não há feridos nem bombeiros machucados. As nossas equipes estão se revezando aí pra continuar combatendo aí com o máximo do efetivo aqui no local. Nessa escola estadual, alguns alunos estavam em aula no momento do ocorrido. Eles tiveram que evacuar o prédio. O local de ensino ficou repleto de fumaça. As cadeiras foram retiradas de dentro das salas. As aulas foram suspensas. Os moradores do bairro levaram escadas para ajudar o Corpo de Bombeiros. As chamas foram controladas por volta de 10 horas da noite. Foram mais de 50 mil litros de água utilizados. Mas ao mesmo tempo que esse depósito incendiou, uma casa de dois andares também pegou fogo em Petrópolis. A ocorrência foi de pequena proporção. Nas duas ocorrências, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Nas próximas horas, a Defesa Civil do município deve checar os danos nos diferentes locais e auxiliar os moradores do bairro. O motivo das ocorrências devem ser checados pela perícia. Graças a Deus que não tiveram vítimas, nem ninguém ficou ferido nesses dois incêndios. Já já a gente conversa com a Bárbara Mitoso, que vai fazer um rescaldo sobre esse incêndio, essa loja de colchões lá no bairro da Compensa. Porque o bairro ficou movimentadíssimo ontem à noite. Muito movimentado. Além desse incêndio, na Compensa, um jovem foi assassinado dentro da casa onde ele morava, na Zona Oeste, no bairro Compensa. Segundo a polícia, ele tinha uma dívida com traficantes de drogas. Quem traz os detalhes é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, aqui na tela do 6 Horas. O homem tinha 20 anos de idade e, segundo testemunhas, estava em casa quando foi surpreendido por um motoqueiro que disparou vários tiros contra ele. Segundo a família, ele não tinha passagem pela polícia, mas era envolvido com drogas. Ele devia dinheiro para traficantes. Segundo a informação dos pais ali, né, todo mundo presenciou aqui, que falou em alto bom tom, que já tinha conversado com o mesmo, que ele havia prometido que não iria mais andar nesse mundo, que ia voltar para a igreja. Aquilo, né, que os pais sempre vêm orientando os filhos. Eu acredito que os pais não ensinam os filhos a andar pelo caminho errado, né. O crime aconteceu por volta do meio-dia de hoje, no Beco e Garapé 2, na Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. O crime surpreendeu os vizinhos que não quiseram gravar entrevista no local. Depois de 72 horas, esta foi a segunda morte registrada aqui na capital. Olha, a reportagem, só para dar o crédito correto, a reportagem é do Vanderlei, a narração do Ivan Nascimento aqui. Obrigado aí pelas informações. Grande Vanderlei, modesto homem do sapato azul. E olha, durante o último dia de julgamento, Josias de Oliveira Alves foi condenado a 3 anos, e 9 meses de prisão pelo homicídio culposo, quando não tem intenção de matar. Ele foi acusado de ter matado o seu filho de 4 meses. Josias teria jogado o filho no Rio Negro e tentou matar a ex-companheira dele em agosto de 2015. Quem acompanhou o julgamento foi a Samara Maciel e traz os detalhes aqui na tela dos 6 Horas. Depois de quase 13 horas de julgamento, os sete jurados decidiram a sentença de Josias Oliveira, momento de aflição para os familiares. Josias foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal contra Cleudes, já que o Ministério Público não conseguiu sustentar a tese de que houve uma tentativa de homicídio contra a ex-companheira. A sentença lida pelo juiz Celso de Paula declarou que o acusado vai cumprir 3 anos e 9 meses em regime aberto. E nós conseguimos comprovar via documentos, via argumentação, via doutrina, que na verdade o que aconteceu foi um acidente. Josias Oliveira tem 35 anos e era acusado de jogar o filho Pablo Pietro de 4 meses no Rio Negro, após uma discussão com a ex-companheira em agosto de 2015. Para a família do réu, a penalidade foi justa, já que ele fugiu por 3 dias depois do corrido. E com razão, né? Ele viu o filho dele ser morto na frente dele, por aquele acidente que aconteceu dentro da canoa e qual pai não faria nada, né? Mas a gente espera que tudo dê certo daqui pra frente. Olha, o triste de tudo isso é pra família, né? Família do réu, a família da ex-companheira, porque a criança que não tinha nada a ver com a briga do casal, né? Foi que perdeu a vida, infelizmente. O que a gente lamenta é que uma criança tenha perdido a vida por conta de uma briga entre adultos. E isso tá cada vez mais frequente aqui. Os adultos sendo responsáveis por mortes de crianças inocentes, como foi a desse pequeno aí. E olha só, vamos falar de carnaval, minha diretora? Vamos dar de assunto, falar de carnaval? Porque amanhã, neste sábado, vai ter uma mega transmissão da TV em Tempo na banda, lá na banda do Educandos, né? Depois da festa, vira do sucesso da banda da Bica, a gente faz a transmissão da banda do Educandos. É a TV em Tempo, SBT Amazonas, fazendo a festa junto com você, hein? Olha só o que vem por aí. É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folha, TV em Tempo, carnaval de rua! Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto do Carnaval do Educandos! Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folha, TV em Tempo, carnaval de rua! Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia! Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan! Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval! Olha, a partir das 7 da noite a transmissão, mas vamos estar direto lá desde cedo. Então, acompanhe a programação da TV em Tempo, porque a gente vai trazer flashes ao vivo, inclusive, dentro do jornal em tempo direto, lá do bairro Educandos, mostrando toda a festa, os preparativos dessa banda maravilhosa, que leva, em média, 60 mil pessoas no sábado de carnaval. Então, fica ligado na programação da TV em Tempo. E olha, já já a gente vai trazer detalhes, o rescaldo do incêndio que aconteceu lá no País da Compensa. A nossa querida Bárbara Mitoso já está no local lá e vai trazer os detalhes logo depois do intervalo. Não saia daí, eu volto já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho